Tony Sucar Anadi Raízes Maria Oba, oba, oba Mais que nada, só da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado que eu quero assambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto vale o samba de preto tudo Mais que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Voz em humanos Maria Oba, oba, oba Oba, oba, oba Fábio Gil 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 Fábio Gil